Você chegou aqui no canal porque você estava procurando como fazer caixinhas com visor na tampa. Você viu os nossos vídeos, anotou a lista de materiais e saiu feliz da vida para ir comprar esses materiais para poder fazer as suas próprias caixinhas. E um tempo depois de você andar toda alegre e soltitante pela sua cidade, você chega à seguinte conclusão. Não tem acetato por aqui. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Olá, eu sou a Kate e seja muito bem-vindo para o nosso Kate Me Responde. Então, para começar, o acetato é essa folhinha aqui, transparente. Ela não é nem muito mole e também não é nem muito dura. Uma outra opção para quem não acha acetato é perguntar nas papelarias se tem transparência para retoprojetor. Gente, me interrompendo. O acetato eu também acho nas papelarias. Aqui eu acho nas papelarias do bairro umas folhonas. E na Calunga tem pacotes de 5 ou 6 folhas do tamanho A4 e tamanho A3. Bom, podemos continuar. Que é essa outra folhinha aqui. Se a gente for comparar, ela é bem mais molinha. Eu vou tentar colocar as duas aqui na tela para a gente comparar. Está vendo como essa daqui enverga mais? Então, eu sei que existem algumas espessuras dessa folha aqui de retoprojetor. A que vende aqui na papilaria perto de casa, ela é só dessa bem fininha. Então, ela só serve para fazer caixas com tampa reta. Não vai servir para fazer, por exemplo, tampa para cupcake, que precisa de uma estrutura um pouco mais firme. A dica que eu vou dar hoje só serve para esse tipo de tampa, tá? Tampa reta. Que é a que a gente pode fazer caso a gente não ache acetato nem folha de retoprojetor. O que a gente já utilizou lá no comecinho foi esses saquinhos aqui, tá? De embalagens para presente. Em alguns lugares, chama-se saquinho de celofana. Não, faz esse barulhinho aqui. No comecinho, quando a gente estava testando fazer caixinhas aqui para as nossas coisas do ateliê, eu tenho aqui até uma das caixinhas que a gente fez lá, uns dois, três anos atrás. Então, essa caixinha aqui, ela está com esse saquinho. Dá para perceber aqui, que não fica aquela coisa impecável, igual as caixinhas com acetato ou transparência de retoprojetor. Mas, ele é um excelente quebra-garro. O que você vai fazer para colar? Geralmente, os acetatos, as caixinhas que eu ensino aqui no canal, a gente cola a fita dupla face no acetato para colar na tampa. Aqui, com esse saquinho, ele é o inverso. A gente vai colar a fita dupla face aqui na borda da moldura da tampa, do visor, tá? Aí, a gente vai ter que vir com bastante cuidado, esticar o máximo que a gente conseguir e a gente vai utilizar somente uma folha. A gente vai pegar, abrir, cortar e aí você coloca o tamanho adequado na sua tampa. E você vai conseguir ter aí uma caixinha com visor na tampa ou um material alternativo que o acetato. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Que sempre que possível, eu vou fazer esses vídeos respondendo a dúvida de vocês. Aproveita, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e até a próxima!